Bem pessoal, nesse momento agora as equipes de polícia fazem juntamente com a equipe de polícia penal a transferência dos presos que foram presos nessa operação agora pela manhã diretamente para o presídio de Vereda Grande. Aqui as equipes de polícia penal, como também todas as equipes aqui de polícia dando apoio a essa operação. Operação que até o momento já encontra-se oito pessoas presas e nesse momento agora eles são transferidos para o presídio de Vereda Grande. Aqui dentre eles tem presos, tráfico de droga, abuso sexual, diversos crimes. Aqui dentre eles até mesmo cadeirantes que estão sendo transferidos. Aqui temos aqui uma pessoa que é cadeirante, ele responde também por um crime e estará sendo transferido para o presídio. Isso é fruto da operação que ocorreu nessa manhã de quinta-feira, dia 16 de setembro, aqui na cidade de Floriano. Alguns familiares acompanham aqui a prisão dos acusados. Obrigado.